E antes do vídeo, o momento do mendigo de like, por favor, se você gosta do canal, a sua maneira de ajudar é dando um like, beleza? Se o Cossiello tá pedindo, o Índios tá pedindo... Por que nós não vamos pedir? Porque nós, meros mendigos, não vamos pedir, não é mesmo? Você é mendigo de like? Sou! Sou! Tô admitindo! Porque é o jeito de você ajudar o canal que você gosta. Não só o nosso! Isso, todos os outros! Dá um like antes do vídeo e se não gostar, tira depois, beleza? Beleza, é isso aí! Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Tudo bem, Rafael? Estamos muito sérios. Isso. E hoje, hoje vamos falar sobre o quê? Um vídeo que bombou. Um vídeo que bombou, deu muito sério. Os rejeitados... Por grandes clubes. Por grandes clubes. Grandes craques, hein? Grandes craques. E esse aqui tem até clube pequeno. Tem clube pequeno que rejeitou uns craques foda. Não dá pra entender, cara. Tem umas coisas que deram as desculpas que o cara tinha a cabeça grande. Cara... Tem clube brasileiro, que nem no outro. E tem clube da Europa. É absurda. É absurda. E abrindo a nossa lista aqui, vamos com o BR, Eduard. Um cara de seleção brasileira, vai pra Copa, hein? Titular do time que joga. Tá fazendo gol pra caramba em Champions League, o caramba. É, na Premier League. E o São Paulo Futebol Clube rejeitou esse cara. Não bastava uma quitaria, né? Um cara que bota no Instagram a tchola da namorada, da mulher. Respeita. Respeita a história desse cara. Firmino foi rejeitado por São Paulo, Eduard. É verdade. O Firmino foi rejeitado por São Paulo, ainda no começo de carreira. Sim. Não dava pra saber, mas foi rejeitado. Uma jovem promessa do futebol, aí o São Paulo rejeitou ele. Lógico que não dá pra falar. Pô, cara, você rejeitou o Firmino. Mas não sabia que era o Firmino. Aí ele acabou indo pro Figueirense, se destacou. O Hoffenheim comprou, o resto é história. História que... E tá lá. E outro grande atacante, que foi rejeitado, não só pelo São Paulo, não. Vamos respeitar, vamos defender o São Paulo. Tá bom. Mas por Corinthians, por Palmeiras e Santos. Quem? Em 2006, Diego Costa. Ninguém quis. Ele jogava no modestíssimo Barcelona de Ibiúna. Ibiúna que é São Paulo, o melhorzinho. Aí, pô, foram oferecer pros times grandes, né? Os caras aí, sei lá. Acho que eles eram na época que ele trabalhava na Pajé, hein? Isso. Sei lá, esses caras. Aí, acabaram rejeitando os três clubes que rejeitaram. Ele foi vendido pro Sporting Braga. E demorou pra ele falar. Vou falar a verdade. Ele demorou pra estourar no Atlético de Madrid. Foi, demorou. Ele jogou uma porrada de time antes de estourar. Né? Mas como é que os caras iam saber que... Ele foi rejeitado pela seleção brasileira. Pois é, foi rejeitado pela seleção brasileira. E já tava jogando. A gente tem o jogo. Será que eu quero o Diego Costa? Pois é. Mas também o Diego Costa, hoje em dia, é... Sei lá. Voltou pro Atlético, vamos ver, né? Vamos ver se vai voltar grande fase. E outro moleque que foi rejeitado aí, o patrão do Bolívia, do Fred, do Pesão Mito, né? É. Foi rejeitado também, KK. Com quem? Kaká. Bayer de Munique. Olha só, que abenço. Rejeitou Kaká, ainda tava no Sub-17 do São Paulo. Isso. Aí o Bayer ouviu falar do cara. Mandou um emissário, né? Vamos fazer um olheiro lá. Dá uma olhada nesse moleque aí. Parece o Seninha. O olheiro chegou, olhou e falou assim... Voltou pra Alemanha. Triste. Não tem. Esse cara não tem futuro. Não tem futuro. É. Aí depois dessa história, né? Foi pro Milan, melhor do mundo. Melhor do mundo. Campeão da Copa do Mundo. Era reserva, mas foi campeão. Foi. Então vamos respeitar. Agora, outro BR que também foi rejeitado. A gente até fez. Ou você sabia dele aqui, ó. Quem? Fica aqui. Ronaldo Fenômeno. Foi rejeitado no Brasil? Foi rejeitado no Brasil. Quando ele era do São Cristóvão, os empresários comprou ele lá. A gente fez aquele negócio lá. Falando a história. Ele foi rejeitado. São Paulo rejeitou ele, né? Uhum. Botafogo. Pô, Botafogo. Aí não dá, né? Fla. Assim, no Flamengo ele passou na peneira. Só como ele morava longe do Flamengo. Não quiseram pagar... Não quiseram pagar a condução dele. E ele foi pro São Cristóvão. Aí ele cresceu, formou com 16 anos. Foi oferecido pro Botafogo por 50 mil dólares. Tá caro, tá caro, hein? Esse cara, o que é esse moleque magrelo? Esse gente tudo todo. Ronaldo é nome de atacante? Ronaldo é nome de goleiro. Ronaldo não é nome de jogador. É, nome de goleiro. E o São Paulo, por sua vez, não achou caro, porém, na época o São Paulo tinha um puta time. Miller, Palincio, um ataque sensacional. O Tele falou, pô, não preciso dele. O Denílson tá explodindo aqui, que querendo ou não o Denílson no São Paulo era bom. Bom. Então, ele acabou recusando. E aí, virou história no Cruzeiro. Foi história. Foi pro Cruzeiro e aí o resto é história. Você conhece o Yaya? Yaya, ô Yaya. Não foi só o Guardiola que rejeitou ele. Não. O Guardiola é aquele... O Guardiola é o Yaya. Tem russ do Yaya. Mas tá lá no Master City. É bom. Yaya, muito bom jogador. Aí, quando o Yaya era mais novo, antes do Barcelona, tudo isso aí, ele fez uns testes. Ele era mais novo, ele era só o Yaya. Só o Yaya. Não, nem o Yaya. Não, o Yaya ele virou depo. É. Ele foi fazer uns testes no Arsenal. O Vengar já era o técnico. Aí, ele fez uns testes. Só o Vengar falou. Não. Esse cara é preguiçoso. Muito preguiçoso. Não quero. O resto é história, né? Negão lustroso, despreguiçoso. Pô, do armário desse aí, pô. E ainda ali na Inglaterra, temos outro caso. Pô, esse é Pica Grossa. O cara que respondeu nós. Pogba, né? O cara, pô, foi lá responder o nosso Instagram. Lisonjeado, hein? Flagline, né? Namorado do Negão. Pô, da hora. Da hora, pô. Mas Pogba também foi rejeitado. Sim, ele era do Manchester United na base. Ele era jogador da base do Manchester. O Alexzinho. É, o pequeno Ferguson. Né? Pô, bom respeitar, né, o Ferguson? Não vou querer, não. Não quero, não. Quero. Vai, vai. Aí a Juventus foi lá e pagou 350 mil euros pra pegar um cara da base. Depois, sei lá, virou ídolo, né? Vendeu por pouco depois, de volta, né? Revendeu pro mesmo Manchester, 105 milhões. Ah, que idiota. Quer dizer, foi rejeitado no Manchester United. Foi. Depois revenderam lá e a Juventus se deu bem. Trouxeram de volta ainda. É, pois é. Os rejeitados serão exaltados. Outros que seguem essa linha aí. Amém. Outros que seguem essa linha aí são Salah e Kevin De Bruyne. Também? Também. Eles eram do Chelsea. Lembro. Você lembra dos dois do Chelsea, jogando pelo Chelsea? Eu lembro porque eu fiz o post do Instagram a ver do Chelsea lá do De Bruyne, mas do Salah eu não lembro, não. Quantos jogos esses caras jogaram pelo Chelsea? Não sei. Quase nada. É. Aí depois o Salah rodou, foi pra Roma e tal. Parou hoje no Liverpool e é o principal artilheiro do Liverpool nessa temporada. Joga muita bola. Até na Copa, hein? E o Kevinho no Manchester City joga o fino da bola também. Kevinho é bom, hein, mano? Kevinho foi embora pra Alemanha. Dizem que ele é o melhor para a esquerda da Premier League e ele é desto. Pois é, olha só. É bom ou não, hein? Era muito bom no Wolfsburg e aí o Manchester City cresceu e falou, o cara é bom de passe, hein? Bom. Foi lá, contratou o cara e tá arrebentando lá também. O Chelsea, ó. O time da Inglaterra também faz cagada, né? Só brasileiro não. E é jogador que era do time, pagaram caro e rejeitaram pagando caro, que é o caso também do Morata. Morata também, hein? Morata é da base do Real Madrid. O Real Madrid sempre cagou e andou pro Morata mesmo, ele fazendo gol pra caramba. Aí o Real Madrid emprestou o Morata pra Juventus. Mesmo quando ele voltou, ele fez gol pra caramba e mesmo assim... Aliás, o Real Madrid vendeu o Morata pra Juventus com cláusula de recompra. Beleza, aí foi pra Juventus, jogou muito, fez muito gol, o Real Madrid falou, opa, dá pra usar esse cara aqui, recomprou. Mesmo caso do Casemiro. Mesmo caso do Casemiro. Recomprou. Recomprou, mas usou, né? Foi a cláusula de... Aí recomprou o Morata. Aí o Morata, assim, do banco, foi o vice-artilheiro do time na temporada. E mesmo assim, veio proposta, mas vai embora. Aí o Chelsea foi lá e comprou e o Morata é um dos principais jogadores do Chelsea desse ano. Parabéns, Real Madrid. Que cagada. Seguraram o Benzema e deixaram o Morata embora. E se mantendo nos ingleses, voltando um pouquinho nos ingleses, o Niso de Manchester cagou de novo. Chegou um espanholzinho lá, bom de bola? Bom, abelidozinho, pá. Que neve. Um tal de isco. É. Daí falaram que ele era muito cabeçudo. Não, esse cara tem a cabeça muito maior que o corpo, é desproporcional. Vamos fechar com ele, não. Parece bom. A Mônica Iose. Ah, ela era cabeçuda, hein, mano? Parece um pirulito. Não, continua sendo. É, parece um pirulito a Mônica Iose, cara. É o isco. É o isco. E hoje ele tá proporcional, não tá cabeçudo, né? Tá vendo? A cabeça é grande. A cabeça fala de crescer, o corpo acompanhou. É, aí, ó. E aí o Niso de Manchester, ó. Tomou. Hoje o balé é reservador. E outro que reclamaram da forma física, mandaram embora lá do Lyon, hein? Não quiseram. O Griezmann. Lyon falou, não dá. 2004. Muito pequenininho. O Griezmann, que inclusive é torcedor de infância do Lyon. Era puta fã do Juninho Pernambucano. Foi lá, fez teste. Muito pequenininho, muito leve. Fez teste, passou. Ah, mas ele é pequeno, franzino. Vai guardar minha pistola pequena, mas dá uns piques, rapaz. Faz os gols de cabeça. É, é. Tá vendo? Você acha que os pequenos não vão ser bons um dia? Não, tá lá. Pois é. Outro pequenininho que quase não jogou, esse aí foi por vários filmes. Então não vou nem citar os filmes. Insigne. Ninguém quis. O Insigne tem 1,65m. Ele é pequenininho. E quando ele era novinho, todos os clubes rejeitavam ele porque ele era habilidoso, mas ele não ia ter tamanho pra jogar na Série A italiana. E hoje, por culpa de não ter jogado lá, o cara não botou ele pra jogar, a Itália não foi pra Copa. E outro lugar que foi muito, mas muito rejeitado, esse aqui é um exemplo pra você que quer ser jogador, vai fazer uma peneira, não dá certo? Foi rejeitado até no Nacional. Cafu, o cara só jogou quantas finais de Copa seguida, Eduardo? Três. Três, certo? Certo. Jogou quatro Copas. Capitão do Brasil. Levantou Tassi o caralho. Campeão do mundo com São Paulo. Antes de ir pra base de São Paulo, ele foi rejeitado por nove clubes fazendo peneira. Até o Nacional. Nove rejeições em peneira. Inclusive no próprio São Paulo. É, se você aí quer ser jogador, não desiste no primeiro não, cara. E o Tele ficava no pé dele. Cruza, cruza, cruza. Cafu não era lateral, né? Não. Cafu foi aprender e aí passou no do São Paulo e o resto é história. E outro grande craque do mundo, da história. Se você falar os 20 maiores jogadores da história do futebol, ele vai estar no meio. Vai. Medina e Zidane. Em 1994, o Zidane estava despontando. Você imagina alguém rejeitando o Zidane? O Zidane estava despontando o Bordeaux, né? Mas foi uma balada, aquela feia. É, é verdade. Lato estragado. Pois é. Mas aí, estava lá na base do Bordeaux e tal. Aí o Blackburn Rovers. Por que a gente falou que tinha um time pequeno aqui? Mas o Blackburn já foi campeão inglês. É, mas aí... Na Premier League em 95. Então foi naquela temporada ali. Naquela época. Aí, pô, falaram do Zidane lá. Chegou no ouvido dos caras do Blackburn e mandaram um olheiro lá. Aí o olheiro foi assistir o Zidane e falou assim, não tem nada demais. Eu chamo a Zizu. Zizu era um jogador, é nome de mascote da Copa da África. É, não. Um zakumi. Não quero. Aí voltou. Aí falou lá com o Tec. Falei assim, pra que você quer o Zidane se a gente tem o Tim Sherwood? Hoje na história lembramos muito de Tim Sherwood. É, pois é. Aí o resto é a história, né? O Zidane estourou, foi pra Juventus, melhor do mundo. Real Madrid, França, campeão, Cabo Prâncer. E não são só jogadores comuns, como o Zidane, que são rejeitados. Deuses do futebol também são rejeitados. Mas aí é um caso especial. Né? Porque o Deus rejeitou o clube. Zé Love, Zé Love rejeitou o Milan. Zé Love não faz teste. Não faz teste no Milan. Zé Love não faz teste. Mas estamos falando agora de... Ibrahimovic. O que aconteceu com o Ibrahimovic? Ibrahimovic era jovem, uma criança. Mas já tinha personalidade. Foi o contrário agora, né? Não parecia que era forte, mas é forte. E já tinha, já era... Já era forgado. Já era mala. Já era forgado. O cara não é folgado. Quando você fala forgado, é porque o cara é xarope mesmo. E ele sabe que ele é presença. É. Aí ele foi... Pô, o Arsenal se interessou. O Wenger se interessou pelo Ibrahimovic. Falou, pô, ô Zlatan, vim fazer um teste aqui no Arsenal. Chega aí. Ele olhou pro Arsenal e falou... Qual é? Zlatan não faz teste. E não foi pro Arsenal. E é novinho. Tinha até a camisa dele já, do Arsenal. Ele não foi, cara. Ele não fez o teste. Quantos caras devem ter feito essas merda aí? Tipo o Drogba no Corinthians. Bameu, cangal. É, já é. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários dicas de próximos vídeos. E segue a gente lá na Twitch. Twitch. Fizema Twitch. Futirinhas. Arroba Futirinhas lá na Twitch. Aqui tá o link. Nem é arroba. É Futirinhas. Aqui tá o link. Tá aí na descrição e tem o primeiro comentário. Ou seja, é só clicar lá. Segue lá que a gente vai começar a fazer vídeo em breve. Isso. A gente vai fazer umas lives lá. As lives lá. Jogando, montando os timinhos que a gente faz os vídeos. Isso. Ensinando a fazer jogador. E aí quem tiver lá no chat da live vai poder escolher os times que a gente tá montando. Jogadores, né? Exato. A gente vai ensinar a fazer jogadores. Eu quero fazer o Ronaldo no meu... Eu vou te ensinar a fazer. Vocês vão perguntar como que faz pra pro jogador do mesmo time que a gente faz. Aí vocês perguntam muito. Vamos ensinar também. Vamos fazer lá ao vivo. Isso. A gente vai mostrar o nosso próprio club. Vai ser demais. E não vamos jogar só a FIFA, não. Não. Vamos jogar o NBA que eu gosto também. Vamos jogar o Battlegrounds. Vamos jogar... Vamos jogar até Clash Royale. Vamos jogar Date Ariana. Vamos Date Ariana. Isso. Aí ele vai botar mais de zoio. Vixe, vai ser demais. Loucura, não. Então segue nós lá, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa fácil com o couro, né? Curta, comente, compartilhe. Comenta aí embaixo outros jogadores que tiveram essas coisas. Ah, pô, mas tem aquele lá. Vem a parte 1, que inclusive tá aqui no card e também tá aí no card no final. Deixa o like nesse vídeo. Mostra o canal pro amigo seu. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Falou. A gente se vê no próximo vídeo.